O que vocês são desde que vocês? Camoses, matemães e vexas Nesse tal, e ninguém está indo Por isso que vocês estãoatez nos caras Por isso que precisam pagar eles Eles pensam no Brasil A gente não sabe o que precisa fazer por isso Mas eles não se preguntam Não, simplesmente não se entendem Eles não se entendem Eles não se entendem Eles não se entendem Eles não se entendem E não me perguntam que vocês estão acontecendo Você se chama? Não, pique que você faça, e o Departamento? Aiştemador. Por que você faz tudo isso? Isso aqui é tudo isso. Aí, aí se chama... Ais, aí aí, aí. Aisi, você faz tudo isso. Por que? Por que quando vier você mexendo? Pelo aí é o agente... Aí, sim, eu vou me responder... Não! Mas você cita 4 eles já pra fazer Então você pode mostrar o meu papá Que era o meu papá E só te responde Nem o papá 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 Porque o papá Para o papá E o papá Para a sua comunidade Para o papá O papá E se você está me comando A casa Até agora E tem o papá Não são pocas Quando você está me dando Mas estou a existir É Diz Diz Eu sou O que é que é que é que é? Exatamente, é a porta aqui no meu lado E o meu pai vai viajar E o campe, e o bloqueio Os que a gente conhece, o PMH, o Primeiro de facto a E o segundo a todos que ele disse que Ele não vai valider para o meu meu, porque ele não vai viajar Ele disse que não vai viajar E isso é sério, e ele vai querer que você não vai viajar E o que ele responde A forma que a gente vai falar Estou com o quê? Pra que ele goza pra viagem? É pra virar o povo Vagre que você ira? Já vou em ovário Conde em que quero viajar ainda? Estão em ovário Você pode vira de volta Quem morreria não vai mais ainda? Sim, ele está aqui, ele está aqui. Eles vão poder falar isso aqui. Vocês estão aqui, Casabu Nicagua? E eles falam que eles estão aqui. Eles eles entraram aqui, não estão aqui. Eles estão aqui. E eles estão aqui, eles ficam assim. Sempre falam, sempre falam. Só que eu não falo para fazer isso aí? E quando falam? Não falam. Eu falo. Não falam, mas não falam. E você pensou? Não falam. Isso é a vez. Você pensa? Você pensa que anjo está prometendo a faca alguma coisa aí? Em mal, não falam. Não falam. Não falam, mas não falam. Não falam. O que é isso? O que é isso? Não é assim, não é? Não é? É isso aí. Mas é exatamente um aeroporto que nós estamos aqui. Porque nós estamos exagerando aqui. Um aeroporto aqui. E nós estamos obrigados a falar. Nós estamos obrigados a falar. Vamos lá. 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 Vamos lá em Pal. Vamos lá. Vamos lá. Nós temos que viver como é que é E, sim, exatamente. São todas as portasensemos. São todas as portas de novo. Todos os nossos céus acompanham. Mostra como os nossos céus não estão voltando. E às vezes o freakamento paralisado ao nosso período. Só que todos nós gostamos disso, é o nosso país que não provocia. Nós estamos voltando com a decisão que faça. E também o governo haitiano recebeu para ir para ir viajar, para ir viajar no Caravara. Porque você se vê em vários países.. Aí você vê que a gente tem que pactar, que ela diz que o que você faz é a terra, que são ter-há-há, que são carretas, que são os empobrosos que você faz. E aí você deve fazer o Caravara. E aí você quer dizer que o que você faz. E aí você diz que você precisa da富ia que você faça. Nós estamos no lugar para fazer o que é e como isso vai e a revolução. É aqui que nós estamos no aeroporto. Nós estamos no aeroporto desde 9h do dia. Nós estamos no aeroporto desde 9h do dia. Nós estamos no aeroporto desde 9h do dia. Nós estamos no aeroporto desde 9h do dia, 6h do dia você pole facer tudo por você. Nós estamos no aeroporto por você. Nós estamos noocolMarket Ch Miles e de qualquer tipo de tempo. Nós estamos no aeroporto. Nós estamos no aeroporto para evitar o que eles assumiram. Nós estamos no aeroporto. Nós estamos no aeroporto. Nós estamos no aeroporto até 400 people ao deroporto. e tudo o que você tem é de novo e depois de tudo isso, você tem que ser fechado e sem prejuízo para você achar a vida em seu país e aí você não tem que responder porque tudo o que você tem é de novo como é isso que você tem que falar a primeira vez que você tem que fazer o carro de caraclho? R$100, R$60, R$50 R$50, R$50, R$50 Diz gente que ele tem o valor, ele tem o valor. Só um valor, ele tem o valor, ele tem o valor de um valor. Ele tem o valor. Ele tem o valor, ele tem o valor de 1,2 milhão. Mas nós temos o valor, ele tem o valor? Não, é isso tudo isso. Nós temos o valor, não somos muito mais nós. Nós temos o valor, não somos muito mais nós temos. Nós podemos fazer uma forma de fome, Eu vou fazer o chão, o chão, eu vou fazer isso. Você está se vestindo quando estou a viagem? Não, eu vou fazer essa questão. Eu vou fazer a minha casa, eu vou fazer a minha casa. Eu vou fazer isso porque eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso para lá para onde estou. Você está aqui para cá? não há o que eu abri-se ainda? aqui nós vamos lá nós vamos lá ele tem tudo isso aqui que o que é isso é o que eles vão lá o que eles vão lá 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 sim 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 como fica no voyage? não sei sim Eu sei que vocês gastem aqui só que vocês gastar mais que tu gastar aqui nisso, então eu penso que você gastar aqui, eu vôo em uma vaga. ... 30 mil 600 dolar. Como você morreste em uma vaga? Eu não sei, não sei, estou já. Não sei mais que você não pode pagar. Você já deve fazer isso mesmo? Sim, mas não é para nada. Eu não sou de Nicaragua. R$3.600,00 para falar, é para o Nicaragua ou para o país? Ou para o México? Nicaragua. Nicaragua só? Não, não. Não. Você quer um mensagem para quem vai para o Nicaragua? Não, não. Eu já vou para o Nicaragua. Eu não sou de Nicaragua. Eu não sou de Nicaragua. E quem vai para o Nicaragua? Você quer um mensagem para o Nicaragua? Não, eu não sou de Nicaragua. Eu não sou de Nicaragua. Eu não sou de Nicaragua. Eu não sou, pessoal. Mas eu consigo. Obrigada. Eu não sou de Nicaragua, mas não sou de Nicaragua. seiner mulher ele está mesmo ele tem a ser como ele está ele tem que ficar aqui ele tem a todos eles são a malena a malena ela está ali porque todos os seus trabalhos atuando como se A gente vai alaká, a gente vai alrebo zero, mas todos os nossos amigos aqui, não é um serio que a gente vai fazer isso aqui, depois de 6 anos, a gente vai fazer isso aqui, e nós vamos fazer isso aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem gente que é a lo que vem, a lo que vem. Muito bom. Não há um problema muito bom. Não há um problema. Não há um problema muito bom. Agora, eu estou a fazer essa. Ah, tá. Voilà. Então aqui temos a avançar e irmos no aeroporto. Estamos lá. é exatamente o aeroporto que nós estamos lá é confirmado que o pai vai viajar o pai vai viajar, é confirmado que o pai vai viajar o pai vai viajar e é obrigado a ter que ir ele é o que tem que ir embora ele é o que tem que ir embora ele é o que tem que ir embora O que é isso? Como se vê aqui? Não, não é? Não, não é? Não é? Eu quero ver esse meu nome interno tudo. Se confirmar que o pai quer ir à Souia. Escute que... O policial da cidade está ali. Viver os lugares. O policial da cidade está ali. Tem que ir à Souia. E todos que nós conhecemos... Quem quer ir para você ir para ir para o dia do dia. E hoje, hoje, a gente não pode mais viajar, e quando a gente viajar, não é só hoje, para o outro dia, e bem, eu disse, meus amigos, eu não tenho que sair este espaço, porque o momento que eu não vim para vocês, eu queria pedir para vocês querem sair este espaço. Sim? Como é que vocês estão fazendo? Vocês estão fazendo isso. Estas estão fazendo isso. Estas estão fazendo isso. 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 É o que você está fazendo? É o que você está fazendo? É mesmo que você está fazendo militares! Ei, Edson, volez, volez! ou ela dá para a cavgs para que tomeja no cabal Olá o que se vê na minha vida o meu pai para fazer ela olha pra mim meu pai meu pai que você Nixon na minha família na minha família na minha família Quanto é isso aí? É o mesmo ano que o ano de 2023 É o que ano você vai ler? O que ano o ano? Coitais de hoje Onde está bloqueado? Sim, o ano de hoje está aqui Estão lá mesmo? Se torna o novo ano Descubriam no seteiro Mas é que ele vai ter tudo aqui É o instante que aqui está chatando? Eu não sei Eu vou estar aqui mesmo Mas o que ano tem aqui? Mas não tem a pacete do mundo aqui Mas só estávamos aqui Temos no pequeno Quando todos estão aqui Seven de pessoas estávamos aqui Qual mensagem vai para viajar e o que consegue? Não tem nenhum mensagem Mas não tem nenhumCon peuvent ser convosco para dar a chassé Além disso, nós vamos Vamos lá de telefone Mais é para o Senhor A CIDADE NO BRASIL 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 O senhor se declarou todo o viaje de 36 dias. Nós tiramos de barra para ir para baixo e ficar frustrado. Eles não estão passando a conta para não fazer um parque. Isso é exagerado, porque tem que ser exagerado. Vamos lá. Vamos lá. Nós temos um líder que a gente está aqui. Que tem um líder que sai aqui. Que tem a gente que está aqui. Que tem a gente que está aqui, Mas vamos fazer um líder. Para fazer um líder porque a gente vai continuar em uma cidade. Eles têm um líder que estão em uma cidade. Mas tantas outras países que estão em um líder, eles têm um líder. Quando a gente continua a fazer um líder de dinheiro, para fazer um líder de segurança. Mas tem que irão ter o mesmo que a gente aprendida. Depois você não vai ter os desafios. Eu não vou ter que fazer essa situação. Não vou ter que fazer isso. Eles estão vendo, mas é um garoto que escolhia o Herboteiro no momento que eu não falei. Eles estão sentindo desesperados. Eles estão realmente desesperados. Por que quem sabe fazer isso? Eu acredito que todos eles cantam, ver eles gostaram, sim eu sou sentir desingueis O que eles entendam irரkerner, enquanto eles quer Reformação aqui, fãs que todos chegaram assim, porque alguns exageram, é E aí P� vila cobrou vila Pathy Pathy flash Pedem Pathy flash Pathy flash Pathy flash Pathy feliz Pathy 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 porque toda a baga é sensível A CIDADE NO BRASIL 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 Essa é a decisão que pode ser uma boa decisão. Ou seja, essa é a uma decisão. Mas nós sabemos que os espectadores estão aqui. Os outros que não estão se tornam a uma mensagem de um e-mail. Eles não estão tentando de fazer um e-mail. Quando o e-mail está na sua casa, eles estão se tornam. Mas, em Haiti, não é possível. Eles estão tentando de fazer um e-mail. em Haiti. Pafeu, é para os jovens, é para os jovens, é para os jovens que estão lakando, que estão no lugar de ir. É isso que a gente está fazendo em Haiti, mas não é de fato. E é muito obrigado a todos os jovens do nosso trabalho. Boa, a discussão continua. Os jovens, os jovens, os jovens estão sempre disponíveis. Para você ver quem está a condição, e pi sa di jone yon tonite yon abdi yon, metu sa deman la e anfon e... eu vou la yon principal la, vou e pepone, pi sa kapdi, eske ap de vol ou bien, eske yon entri la kayou yon entri la kayou Amém! 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 Amém!